Depois de dois anos sem ser realizada por conta da pandemia, a parada LGBTQIA+, movimentou as ruas de Sorocaba neste fim de semana. A Rani Oliveira acompanhou, vamos ver. Ao som de muita música e até com trio elétrico. Essa foi a 15ª parada do orgulho LGBTQIA+. Com o tema Vote pela Vida, Vote com Orgulho, o evento reuniu pessoas de Sorocaba e região, na Praça Frei Barauna, no centro da cidade. O organizador conta que por causa da pandemia, há dois anos o público estava sem esse movimento. Dessa vez, além da diversão, o evento trouxe uma reflexão política, justamente por este ser um ano eleitoral. Votar pela vida, nós somos sobreviventes da Covid-19. E a outra, porque ainda no Brasil, é o país que mais mata LGBTQIA+. Por que votar com orgulho? Nós temos que aprender a votar no Congresso Nacional, que respeite realmente e faça política pública para toda a população. Essa é a primeira vez que o Diogo participa de uma parada LGBTQIA+. Vim mais pela conscientização, se divertir mesmo, dar um pouco da nossa alegria, passar um pouco do recado para as pessoas também. Uma tenda também foi instalada no local para a realização de testes rápidos de HIV e sífilis. Giovanni aproveitou o momento de lazer para cuidar da saúde e deixar os exames em dia. A primeira vez que eu faço, gostei pra caramba, é legal a ação, muita gente precisa, às vezes não tem acesso também, aproveitar e se divertir com a saúde, né gente? Faz parte também. Tchau. Tchau.